Olá, hoje vamos contar-vos a história da Joana, que não pode estar aqui porque está a aproveitar a vida. Aos 49 anos, a Joana é um caso-modelo do câncer da mama metastático. Aliás, é uma mulher que sempre trabalhou em moda e só não consegue ter mais estilo do que os seus dois filhos. Há 7 anos, a Joana venceu um câncer da mama difícil, que voltou diferente, espalhado pelo corpo, as chamadas metástases. Com terapêuticas inovadoras, tem conseguido controlar a sua progressão e sabe que a doença vai estar com ela para o resto da vida. Mas também sabe combinar os tratamentos, como quem combina um look perfeito, para que não interfiram com as viagens que deixou de adiar e com o voluntariado que faz, gestorando lenços para oferecer a outras doentes oncológicas. Como é o caso da Sandra, de 45 anos, que, habituada a organizar eventos, não estava preparada para algo que acontece a 5% de doentes com câncer de mama. O primeiro áudio que descobriu, num dos check-ups regulares, era já o de um câncer metastizado. A Sandra imaginou-se presa à cama, sem cabelo, com um filho de 10 anos para cuidar e um doutoramento a meio no qual tinha investido tanto. Cedo percebeu que poderia não ser assim. O câncer da mama pode ser sensível às nossas hormonas. Por isso a Sandra começou a tomar diariamente uma nova terapêutica hormonal. Perdeu algum peso, mas não foi por efeitos espondários. Aliás, a Sandra tolerou bem o seu tratamento. Começou a cuidar melhor de si, a comer melhor, a fazer exercício e até se apaixonou pelo yoga. Agora, continua a trabalhar e só não está aqui porque está a preparar a defesa da sua tese. Algo começou a crescer no peito do António. De início, desvalorizou o nódulo e, quando foi à primeira consulta, até lhe perguntaram se era para a sua mulher. E porquê o António? Apenas 1% dos cancros da mama ocorrem nos homens. E o constrangimento chega a ser mais complicado que o tratamento. Mas o António é um homem curioso e, quanto mais aprendia sobre a doença, melhor entendia a utilidade de falar sobre ela. Descobriu o seu lado humanitário, começou a fazer voluntariado e até contou a sua história no estrangeiro, numa conferência para superviventes e cuidadores de câncer da mama. Quando o câncer voltou metastizado, já estava preparado para os efeitos secundários da hormonoterapia nos homens. Mas não se importa muito com isso. Tal como não se importa quando tem que tirar a t-shirt na praia ao lado do filho. E o António só não está aqui hoje porque está a aproveitar para apanhar-me as ondas. Bem no interior do nosso país vive a Adélia, uma avó de 70 anos, que trabalhou toda a vida no campo com o marido. Sem saber ler nem escrever, sabia que algo não estava bem, quando começou a sentir dores e falta de ar. O câncer da mama que a Adélia retirou em 2015 voltou passado 3 anos. A quimioterapia seria arriscada por causa da idade. No entanto, o tratamento hormonal reverteu a doença em menos de 1 mês. Há mais de 2 anos que a Adélia está tão bem, que é o marido quem se preocupa com o seu comprimido diário. E hoje está a preparar um almoço muito especial para toda a família. É que o seu neto mais novo já faz 5 anos.